Trabalha? Não entendi Trabalha? Sim De que? Trabalho, ganho dinheiro fazendo isso aí Garoto de programa? Eu tô pra trabalhar, você tá pra curtir a festa, né? Você viu que a gente começou mal? Você tá tentando me atacar, eu tô tentando te atacar Desculpa, você me perdoa? Como a gente pode se resolver? Eu acho que a gente pode se resolver se beijando pra acabar o final Pode ir, pode ir Já acabou o seu tempo Fumando, olha É um palito Deixa eu empurrar que eu tô com calor Faz aí que eu tô com calorzinho Bicha Tô com calorzinho Lugar de mulher ajudando os homens Lugar de mulher servindo os homens Abandono Como é que fala a palavra? Abandono Nem você sabe Eu acho que você tá mais berva do que eu Abandono Abandono Lavando o prato pro homem Mano, eu lavo o prato com a sua mãe E aí? Ela solteira? Seu mãe é solteiro? Não fala do meu pai, não fala da minha família Que eles assistem Quem? Deixa eu pegar o pirulito Pirulito Não tem Eu acho que o pai faz uma piada Para, eu pensei, não Ia ficar nojento, né? Você tem alguma amiga Fala pra fora, eu não entendo Tem alguma amiga? É que você não tá entendendo as minhas piadinhas Não, não mesmo No final do vídeo eu explico as piadinhas Tá, então tá Que Deus abençoe ela Amanhã você vai acordar cedo Amanhã você vai acordar cedo e vai pegar busão Sabe o que eu vou fazer amanhã? Não Ficar dormindo a noite toda Tá ouvindo? Eu tô falando pra fora agora Eu vou... Eu tenho que ir almoçar com a minha mãe Ela avisou Posso almoçar com a sua mamãe? Você é solteiro? Você tem piroquinha de 5 centímetros? Se você tiver, minha mãe quer Tenho Como você adivinhou? Vou te apresentar pra minha mãe Você quer ser meu padraço? Você é meu padraço, vou apresentar pra minha mãe Filha Filha, traz a mamãe É a intimidade demais É a filhada, né? Mano, mas você... Filipinho Apelão Eu acho muito foda Porque você, se você é novo Seu apartamento no dente Já tá nos vestimentos É lente, lente Lente no dente Posso sorrir? Com certeza Posso sorrir pra câmera? Com certeza, mostra Aí, qual que é o nome do doutor? Do dente? Não tá apagando não Não tá apagando nós Tu tem leite no dente? Eu não Dente amarela aqui, ó De quem usa droga Aí, tu tem algum... Minha mãe tem Aí, tu tem algum talento Você pode ser minha assistente Tenho Pode ser minha assistente Sim Vamos trabalhar? Vamos Vamos arranjar, ok Chama aquelas duas... Chama aquelas duas desempregadas ali, ó Amiga, 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 amiga Empregada, fala Alguma coisa Oi? É É o primeiro dia de trabalho dela Ela vai te entrevistar Estou Entreguei meu currículo pra ele agora Ele falou sim Aí, eu falei sim Sabe o que ela falou pra mim? Não Que lugar de mulher lavando pratos Bagulho machista que ela foi falando É um bagulho feio Ei Tu Te perguntou Papai Olha minha filha, papai Mulher pobre não gosta de mim, não Ainda acusou racismo Racismo É racista Colégio de 20 mil reais Se eu tranca a rua Se eu tranca a rua Se eu tranca a rua Dá uma volta lá fora Eu pensei que ele fosse fiado Ah, eu não posso falar isso Para, para Eu não posso falar isso Por que você só comete crime Nas suas falas Você tem provas Você é policial Tudo gravado Faz 4 minutos que você tá aqui E não me beijou Dá um selinho só pra ir embora É que eu gosto da sua mãe Mas é porque tem um outro menino Eu juro pra você Tem um outro menino Que ele falou o nome dele Quando eu tava ali mijando Não tava mijando Mas depois que eu mijei Ele tava aqui Eu juro pra você Qual que é seu nome Passeira, pera aí Passeira, pera aí Nosso papo tá muito sem futuro Não tem criatividade nesse papo Vamos falar sobre coisa séria É, vamos O que você acha do imposto aí Mano, é foda Você não acha foda? Vocês não acham que é foda? Você acha foda? Sim É foda? É foda, é difícil Vai lá mijona Vai lá mijona Ai, obrigada Vai lá mijona Cuidado que ela vai se mijar Leva ela no banheiro, rapaziada Ele falou que queria te dar um selinho Ele veio comigo Ele falou que queria te dar um selinho É sério? Mano, você viu o que ela fez comigo? Ela me maltratou Falou mal de mim Desenrola uma bebê pro parceiro Ele tá no 0x0 ainda Tá no 0x0, pai É que se eu beijar dá mais view Se eu beijo Ruivo dá view Chega aí Tu tem cara de intelectual Intelectual? Tem cara que, mano Não é desse rolê Eles que tão te levando Pra esse mau caminho Me levaram aqui Mas Não vai na deles Não vai na deles São tudo marginais Marginais Tudo maconheiro Já nem gosto Ele é o cara de faculdade, cara O cara Vamos lá, bebê Chega aí, anônima Perdida Oi? Tá perdida Sozinha na mídia Poder da fama Poder da fama Pegou quantos? Posso te contar? Você tá fraco Mais de 50 Eu peguei só 3 Só 3 Estão gostando da festinha? Tá de que hoje? Chuck Chuck? Não tá de noiva do Chuck? Não Tá de que? Eu tô de hit De hit? Malhaça De alça Chuck? Eu não Pode passar uma cantadinha? Pode Cantadinha bem fofinha Não, poder você pode É minha liberdade de expressão, né? Mas tu tá pra jogo ou não tá pra jogo? Tô pra jogo É hoje que eu vou me dar bem Quer uma cantada fofa Ou uma maluca? Amigo, você jogou meu All Star Caralho Deixa eu lhe Deixa eu lhe pra ter o All Star Não, mas o All Star tá na moda Tá na moda o All Star 2005 tava na moda Você tá jogando meu All Star, caralho Você quer uma cantada mais fofinha ou maliciosa? Que eu tô pra jogo Ao meu critério Ao meu critério? Você vai jogar tudo no meu peito? Pode ser? Você tá menstruada hoje? Não Porque o vampirão chegou Disse que couro faz a mulher rir porque gostou Foi engraçada Homem engraçado é bom Sim É melhor que o ignorante Concordo E aí? Foi beijo técnico Porque tudo isso aqui é um trabalho Foi beijo técnico Tudo é um trabalho aqui Você apoia esse casal? Isso não Tudo isso por causa do meu All Star, tá? É brincadeira Eu sou comediante Tira, não Dá um voltinho Ataca Robinho Ataca camisa 9 Robinho pedalou Pedalou e fez um gol Se liga no papo do Filipim Manda minha rima até o fim Meio triste Ah não, tá suave Ah, tudo bem contigo mesmo? Quer uma água? Não, tá suave Quer beijão? Oi? Não, água, água Não, tá suave Beijo Entrevista? É uma entrevista pra Record Quero dar Ou ia dar só entrevista? Não Eu quero entrevista Cheguei, cheguei, cheguei Eu não quero dar só entrevista Oi, gente Mulher Qual que dá mais, viu? Homem ou mulher? Homem, óbvio, né? É homosexual? Aham Qual que dá mais, viu? Mulher ou homosexista? Fica a dupla Nossa Você tava atacando ela até agora Ai, posso falar a verdade? Ele não foi com a sua cara Nossa, amiga Amiga, você acredita nele? Não Óbvio que não Ai, pretinha Posso falar um bagulho? Vamos Vamos zoar? O que? Vamos zoar? Zoar o que? Vamos zoar? Vamos Tá madrugada Tá uma noite boa pra zoar Tá Como é minha zoeira? Posso explicar minha zoeira? Como é? É beijo na boca Quer zoar? Você quer zoar? Quero Você quer zoar? Quero Comigo? Agora Nunca aconteceu isso aí comigo Miau Beijei técnico Sabe por que eu beijei técnico? Porque eu namoro Meu Deus Vai dar B.O. Vai dar B.O. Se sair Concorrente 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 A concorrença chora A concorrente Peraí, peraí Você tem que ver minha fantasia Qual que é? É o... Vem um bode Beijo uma menininha no meu vídeo Beijo, beijo Trabalha um pouquinho pra mim Trabalha Não, vou fazer cansada nova ainda então Tá fantasiada do que? Malévola Malévola? Mano, de mar Você não tem nada Mas eu levava pra casa suave Ei, você viu o que ele falou? Mas é que eu vou levar aí pra minha casa Mas não, é combinado É combinado Combinado Mar Sabe o que é combinado? Só o beijo combina Será que é combinado? Será? É vocês que falam aí Será que vai ter? E eu faço aqui Será que vai ter? Vai não Tô na B, tô na B, tô na B Tô na B É o Venom É o Venom de chifre Combina com a Malévola Tô na B, tô na B É isso Tu vai ficar na B pra sempre Eu quero o balão Baleia Eu quero a baleia Agora pode, pai Deixa eu segurar a baleia Eu quero a baleia Eu quero a baleia Aê, seria bom nós tacar na cabeça de alguém Você quer que eu toque na cabeça de quem? Ninguém, pelo amor Ela tem sentimentos Mas pai, tudo pelo meu conteúdo, pai Conteúdo? Segue ela então Tá me censurando, cara Jamais Meu humor, meu humor é agredir Você tá usando a roupa da firma Parsa Olha aqui porque o correu Chega atrasado Você quer que chegue rápido Você pede no FedEx É malvado e lacrou Não pede no correu não Mulher, 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 mulher Salve Colocar de novo? Você quer ou eu coloco? Ixi, como assim? Não, você quer colocar a máscara? Tira de novo Eu ia até o final com essa piada Perdi o passeio Vira a esquina, vira embaixo Tem um túnel lá embaixo Pode ser Não, não, tem lá embaixo Tem um túnel lá embaixo Tô, a guru tá lá, lá embaixo Eu também Tá aí contra mim? Eu falo uma coisa, ela fala outra, rapaz Qual que é a boa? Bebê muito, né? Bebê? É Você é muito, como eu? Muito fútil Tô aqui pra beijar na boca É? Bora? Hoje não E amanhã? Não sei, quem sabe? Mas amanhã eu vou estar em Paris Sou o Felipinho Sou o Felipinho Sou famoso Depois não sai porque vai andar de trem Pessoal, a boca tá toda vermelha Nada É porque eu fui tomar um gin De melancia, caralho Vamos falar o seguinte? Claro Tá olhando muito pra mim Eu tenho que falar que eu sou tímido Não é assim que funciona Se você quer me pegar Pelo menos dá um oi Fala Oi, tudo bom? Como é que você tá? Que isso? Aí não, calma Calma Era brincadeirinha Ah, tá bom Desculpa O que? Tu curtiu eu mesmo? Sou gostosinho? Ó, eu não gosto de uns caras, tá ligado? Eu tipo, prefiro umas mina Mas tudo bem, você é gente boa Você é simpático Tu é hétero? Sou hétero, pô Desce jeito Tá disputando com o DJ Lock ou não? Tô Tô quase igual, né? A gente é parceiro, na verdade O Alok, né? O que? É, você não sabia? É parceiro do Alok Tô contigo Pergunta pra ela Pergunta pra ela Ele é amigo do Alok? Ou ele tá mentindo? É amiga É verdade, parceiro Eu não vou mentir pra você Por quê, cara? Eu vou Imagina nós, eu e você Com o Alok Pegando as minas Meio cheio de mulher De mulheres aqui Fala baixo aí Bem-vindos a mais um vídeo No canal dele Qual que é o meu canal? Chega aí, parceiro Pera aí, parceiro Tá se escondendo? Aqui no VIP vale tudo E tu é casadinha? Eu sou casada com a vida bandida Nossa, eu também Mas eu queria sair dessa vida Mas por quê? Não leva a nada Não leva a nada Eu acho que leva Muitas coisas boas Beijou quantos hoje? Você vai ser o primeiro Por que você não mente? Fala que não beijou ninguém Beijei ninguém, meus amores Tá na minha mesmo? Hã? Tá na minha? Ué, só vamos, bebê Vou pegar no brinco dela Esse é um dos menores que eu tenho Porque meus brincos é gigante É tudo grande, né, vida? É natural? É Você quer gravar? Então grava isso aí Grava o que eu vou beijar Grava o que eu vou beijar É porque eu tenho que fazer minhas bobagens Tem que ganhar o dinheiro, né? E aí, o que tu achou? Hã? O que tu achou do Beijo Tec? 10 de 10 Recomenda pra sua amiga Eu recomendo pra caralho After, depois na casa do Didi Na casa de quem? Do Didi Vamos no After, vamos em tudo Do Didi Didi? Ixi Ixi Do Didi, do Didi Do Didi Sua amiga não queria entrevistar, mas você queria Hã? O que que é entrevista? Uma entrevista bem séria Que é tudo papo sério aqui Hã? Qual a pergunta? Qual a entrevista? Pra você testar se o meu beijo é bom ou não é É uma matéria que eu tô fazendo É pra você testar se o meu beijo é bom ou não Isso aí já não é entrevista não Isso aí é golpe já, né? É uma entrevista séria, vida É meu programa, minhas regras Você vai analisar, ó Você vai analisar e ver se é bom ou não é Minha vida sumiu Você vai analisar se é bom ou não é Pronto? Tá pronto? Tá pronto? E aí? É bom Analisou bem? Sim Merece quanto de nota? Dez Ó, tá me levando rapazeiro, ó Tá me levando aí, ó Gostou tanto do beijo que tá me levando Pedale igual Robinho Corre mais que Neymar É mais rápido que um leão Volta o cão arrependido Com as suas orelhas tomfartas Com o seu osso ruído Ó, meu amigão Não estraga a minha entrevista Não tá sol Por que você tá de óculos escuros? Só uma perguntinha Oi, mãe Sua mãe vai ver? A língua tá vermelha É de pirulito Se o portanto pirulito Me dá um pirulitinho pra mim Vai comer com plástico? Minhas regras Minha... Eita Ah, você é muito... Você é muito selvagem Precisamos hoje em dia tudo gay Selinho, selinho, selinho Feliz demais Selinho, selinho Não Ô, ralé Eu te dei o p*** Pirulito, não reclama não, caralho O inferior Cada dia os nossos inferiores são piores Ah, 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 ah Ri dele, pai, ri dele, pai Ei, ei Ei Quem me pegar é Você é mandrake no passinho? Não Dança de novo aí que eu quero ver Vai, vai, confio Vou cortar a música bem na hora que ela estiver dançando Uma solteira? Eu também Olha pro céu O céu brilha mais que o brilho do seu olhar Do seu olhar Brilha mais que o seu olhar do brilho É Acabou, acabou o tempo Acabou o tempo das inferiores Acabou o tempo Estão querendo aparecer demais Desculpa Estão aparecendo muito Desculpa, não vou aparecer nada Meu público vai ficar puto que não tem beijo Desculpa Dá um beijo em mim E aí E aí E aí Gostou? Não Ela vai se jogando na onda Ô, eu beijei a mina Eu falei Foi bom, beijo Mina, não Ela falou o quê? Não Seco Robinho pedala Eu também repedalo Tá estilo Rui-skatista? É isso Dá um fliperama aí Aí é foda Barbaridade Aí, ó Ele fala aí Aí é foda Ô, velho Hello Tô com fome Tô com fominha Não sei se eu tô parecendo um morto de fome Mas, mano, é porque eu não como faz três Isso não é fome Dá na minha boquinha Ó, vamos fazer uma cena romântica Me dá pipoca Você vê? É o pele belinha Queria me beijar Eu queria pegar pipoca Não, você ia me beijar Não, pipoca Isso daí eu me senti totalmente invasivo Pipoca Tá com fome mesmo, hein Foi caro, sabia? Quanto? Quarenta reais Eu pago, eu pago Você paga? Vou te levar pra comer no Paris 6 Você viu o que ela fez comigo? Ela quer me pegar Ela quer me usar Qual que é seu Instagram? Pensei que era roupa Eu passei no saco Tá toda feliz Dá uma desfiladinha pro Brasil aí Entendi Dá uma desfiladinha pro Brasil E esse pandeiro aí, é natural? Oi? Na bunda é natural? Mentira Não é academia nem nada, é natural É muito grande É muito grande, né? É de família É? Eu só tô pegando mulher de bunda grande Sério? Que pena Como assim que pena? Eu namoro Tô casada Cadê teu namorado? Hã? Cadê teu namorado? Tá em casa Eu só me laço Tô trabalhando, cara Rapidão Eu tô trabalhando, eu tô trabalhando Tô é bonitinho Obrigado Sua amiga tá solteira? Oi? Sua amiga tá solteira? Solteiríssima Vamos estourar lá na mídia Ela tá sem fama nenhuma Ela tem bastante Ela tem bastante fama na Eita, bastante? Ela tem bastante fama lá em Santos Que fama você tem em Santos? Quê? Que fama você tem em Santos? Nem eu sei, nem eu sei Fama tá mais gostosa de Santos Concordo, concordo, é maravilhosa Tá de cowboy? Oi? Tá de cowboy? Não, tô de gato de bota Manda pra ela É da Chopin, né? Por que? Tu tá do quê? Tô de... tô de talarico Meta cor, tu é taqueiro Mas te atraque, tu atraque Já joguei bola com luva de pedreiro Me chamo Terminei Naruto todos os episódios Assisti todos Uou Uou Gostaram não? Não é o teu requisito? Ai, deu a meia Meia lua, meia lua, meia lua Meia lua, meia lua Que gira é essa de meia lua? Meia lua, meia lua Isso é meia lua? Que cabrô, ó o que cê fez Você só merece Cê acabou com o meu vídeo Aê, porra Me prenda Eu roubei quatro celulares Quatro Quatro celulazinhos Vai ter que ficar com outra pessoa Pra te prender Como assim? Vê outra aí pra te prender Cê achou que eu tava te chavecando? Não, eu namoro Cê namora? Eu sei que cê quer dar em cima de mim Eu namoro Pergunta rápida Quatro vezes quatro Vezes cinco Vezes quatro Vezes dois Vezes três Vezes um Vezes dois Vezes cinco Vezes cinco Qual que é o seu tipo de cara Um cara bom que cê fala Um tipo de cara Só os negão Eu sou preto Para de falar Para de mim Como é que fala? Minha Errei Como é que fala? Onde é que vai aparecer? Se você beijar Vai aparecer lá no Orkut No Orkut? É lente É lente? É lente É lente Mas eu que paguei Então é minha, né? Amigo, depende Faz uma cantada Pra mim ver se você é bom Vou fazer uma bem engraçadinha Eu sou tipo tiririca daqui Ah, você é dos engraçadinhos, né? Deixa eu ver, vai Eu sou aquele cara que te faz rir Te faz rir Do nada você tá na minha cama Olha o negão aí Vai me atrapalhar Você gosta de negão, né? Tá vendo? Saia daqui! Tá menstruada hoje? Quê? Você não fez isso Fiz Eu vou continuar ainda Vai A vida tá de calcinha Faz amor Faz amor Tudo bad vibe, né? Ué, tudo dentro Tamo falando muito Vamos continuar Vai Tá menstruada hoje? Eu tenho que responder o quê? Sim, fala sim Eu tô, eu tô Porque o vampirão chegou Rar 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 Vai rindo que depois tem after Rar 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 Isso é engraçado Então me dá um beijinho Amigo Agora, né? E não queria beijar Valeu, valeu, valeu Aguenta, aguenta Aguenta Você vai ativar o poder da fama Tu não viu, beijando? Esse foi o vídeo Deixa o like Inscreva o canal Ativa o sininho Passei o rodo aqui Passei o rodo E é pouco É Felipe Papelão O melhor conteúdo de entrevista É meu É meu Pro Calma 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 Eu tô de p*** duro Segura o homem Segura o homem Segura o homem Segura o homem Eu vou pegar ele Eu vou pegar ele Eu vou te pegar, cara Eu vou te pegar, cara Deixa o like